Bom dia, Armando. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu poderia ser bem rápido na resposta e dizer, sim, existe segurança na internet. A gente pode trabalhar, a gente pode navegar, a gente pode fazer compra de uma maneira segura. Mas a gente tem que ter conhecimento deste mundo virtual que estamos convivendo, vivendo. Assim como a gente tem segurança no mundo real, mas a gente tem problemas também no mundo real. Então, a resposta bem curta é, sim, temos, mas nós temos que saber transitar nesse mundo virtual de maneira segura também. Professor Sojo, mas são tão frequentes as notícias sobre invasões de sites, atuação de piratas, hackers. Dados sigilosos vêm a público, quantas golpes, quantas bancárias. O que o senhor diz a propósito desta circunstância que corre criminosamente e em paralelo a este extraordinário avanço tecnológico que é a internet? Eu acredito, Armando, que vamos começar pelo final, né? Esse avanço tecnológico, a internet e como nós começamos a utilizar ele nesses últimos anos. Na última década, nas duas últimas décadas. O quanto nós temos aprendido a viver nesse ambiente. Claro, os criminosos, eles estão em todos os lugares. E nós temos que aprender a conviver nesse mundo. As empresas precisam aprender que não é simplesmente colocar um produto para venda que eles vão estar livres de ataques. Os ataques, eles estão acontecendo a todo instante de tempo na internet. A minha máquina, provavelmente, está tentando atacá-la para roubar informações a nosso respeito. O que nós temos visto, então, nos últimos tempos, é essa expansão do uso da internet para diversas atividades. Nós estamos aqui conversando via internet. Se ela não existisse, a gente provavelmente não estaria fazendo essa entrevista desta maneira. A gente compra, a gente viaja, a gente paga contas, né? A gente se diverte usando esse ambiente. Como a gente começou a viver mais nesse ambiente, mais criminosos apareceram. E muitas empresas, muitos usuários, eles não estão preparados da mesma maneira que eles estão preparados no mundo real. No mundo real, quando a gente cresce, quando a gente nasce, os nossos pais já começam a nos ensinar. Não fala com uma pessoa estranha, não entra em um estabelecimento desconhecido, não deixe a porta aberta. E esse mesmo comportamento, nós ainda não temos no mundo virtual. Você mesmo estava mencionando essa questão de educação, né? Tem tudo a ver com educação. Essa parte de inclusão digital, essa parte de cultura digital, essa parte de segurança digital, já deveria ser ensinada nas nossas escolas. Mas como a gente estava vendo, muitas crianças hoje não sabem ler. Como que elas vão conviver de uma maneira segura nesse novo mundo que está aí, que nós estamos vivendo nele na atualidade. Professor Averino Zorro, vamos agora então, no dia da internet segura, vamos às suas recomendações, aos seus valiosos ensinamentos. Perfeito, Armando. Eu acredito que existem dezenas de recomendações. Eu gosto de falar, às vezes fico repetitivo, mas primeiro, todo mundo deveria se comportar no mundo virtual da mesma maneira que a gente se comporta no mundo real. No mundo real, nós não acreditamos em qualquer pessoa. A gente não fala com qualquer pessoa na rua. Por que que no mundo virtual, nós aceitamos qualquer mensagem que chegue até nós como sendo verdadeira? Então, nós temos que ter alguns cuidados no mundo virtual da mesma maneira que nós temos no mundo real. Senhas seguras. Na nossa casa, nós temos fechaduras. Nós temos chaves especiais para que as pessoas não entrem. Nos nossos aplicativos, no nosso celular, nos nossos computadores, nós temos que ter senhas seguras, senhas fortes. Não utilizar senhas que sejam de fácil acesso. Quando nós vamos entrar numa loja, na rua, no mundo físico, a gente não entra em qualquer loja. Por que que no mundo virtual nós acessamos qualquer site, a gente clica em qualquer link? A gente tem que cuidar, verificar se esse link é um link seguro, verificar se o nome que está escrito lá em cima realmente é daquela loja, daquele site que nós queremos acessar. Não acreditar em qualquer mensagem que nós recebemos, não passar nossas informações no mundo virtual, assim como nós não passamos nossas informações no mundo real. Manter os nossos sistemas sempre atualizados. Então, existem diferentes formas de a gente se comportar no mundo virtual, mas, como regra geral, se nós nos comportarmos de uma maneira similar à forma como a gente se comporta no mundo real, nós podemos estar um pouco mais seguros nesse mundo virtual. Professor Avelino Zoros, o professor da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica, o senhor trouxe um presente a quem acompanha o Mãe RDC no dia da internet segura. E aí